E pra começar o final de semana Na traje boteca e tacho que bacana Forgue, forgue, se não tá de lacoche Não sei se vou usar o lacinho ou campana Fica com cordira estampando no peito Chama a atenção e o que te impressiona Versão live e o maior de hot Que os gatos legais tá debaixo da cama Aim it, aim it, aim it Fim, 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 fim e aí e aí e aí eu não o o he o o o mom o velho Não vai ter que irá, não vai ter que irá. F***, cara. Como é que vem a Loura? Ben bit Hanzo, Loura. Não tem nome! Não! Bem-vindo ao Nova Legend. O que é isso? Oh! O que é isso? O que é isso? Ou a sua vida Ou a sua vida Outa minha forma Ou a sua vida A sua vida A sua vida Vem cá O que é isso? O que é isso? Ele vai morrer de merda. Não altamente. Matou, matou, matou. Rubi topo, é isso? Ah. Eu posso usar vs. Minjutsu Seliga Seja A fertilidade Seja Seja Não Seja Não pode conseguir Ayo Seja Não Seja 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 Olha aí, Aizen. Eu acho que eu não acho. Eu acho que eu não acho. Ele ainda está em busca. Eu não acho que o Ruben. O Grock está perdido. Não tem nada que fazer, não tem nada. O que é isso? Eu sei que... Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Ah 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 ahhhh ah 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 lazım Ah 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 help put em top Reallock ah 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 o que foi o que foi? parou e o que foi? o que foi? o que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Onde ele está? A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A A CIDADE NO BRASIL A DEATH Tchau, gente! Tchau, gente! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O LAST NIGHTMARE! O LAST NIGHTMARE! O LAST NIGHTMARE! Wait, let's go! Oh no, let's go! Oh no, let's go! Let's go! Let's go! Nice one! We'll make mistakes! And we'll be back one day! We'll be back one day!